Música Olá, o Ministério das Comunicações vai autorizar novas rádios comunitárias em 86 municípios das regiões norte e nordeste. O processo de outorga segue regras simplificadas e visa reduzir a burocracia. Atualmente, as rádios comunitárias estão presentes em quase 4 mil municípios e o objetivo é ampliar o serviço para mais cidades. Sobre o assunto, vamos conversar com Tássio Souza, analista do Ministério das Comunicações. Olá, Tássio. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da NBR. Eu que agradeço pela oportunidade, no nome do Ministério das Comunicações, de estar aqui e poder esclarecer um pouquinho mais sobre a rádio difusão comunitária. Para começar, o que é uma rádio comunitária? Essa pergunta é bem interessante, Lilian. Realmente, muita gente não sabe o que é uma rádio difusão comunitária, nunca ouviu falar. Ou então, muitas vezes, acaba confundindo a rádio difusão comunitária com a rádio clandestina. Na verdade, a rádio difusão comunitária é uma espécie de rádio difusão, o chamado rádio mesmo comum. E, em síntese, ela é uma rádio pequena, com uma potência de 25 watts apenas, e a intenção dela é dar voz a uma dada comunidade, seja um bairro, uma vila de pescadores. Então, realmente, é uma rádio localizada e que tem esse caráter comunitário. Ou seja, ela não é uma rádio de propriedade de uma pessoa, de um grupo de pessoas. É de uma região, geralmente. Exatamente. E sempre quem tem a legitimidade para receber esse tipo de autógrafo é uma associação ou uma fundação, que tem que ser comunitária. Isso é, ela tem que estar aberta à entrada de todas as pessoas que residem ali naquela localidade. E todas essas pessoas, uma vez associadas, elas têm direito de voz e voto. Ou seja, elas podem chegar à direção dessa rádio comunitária. Então, realmente, é um instrumento que permite a democratização dos meios de difusão. E como identificar essa diferença da rádio comunitária e as rádios piratas e clandestinas? Porque, às vezes, elas se passam por comunitárias. De fato, a gente observou que existia um certo gargalo. Ou seja, existia uma necessidade de pessoas que queriam ter acesso à rádio de difusão comunitária, mas, infelizmente, elas ainda não tinham, não poderiam prestar esse serviço. Muitas vezes, então, elas acabaram prestando esse serviço sem autorização do Ministério das Comunicações. É importante dizer, então, que a diferença central entre uma rádio comunitária e uma rádio chamada clandestina é que essa rádio clandestina não tem autorização do poder público, ou seja, do Ministério das Comunicações, para prestar o serviço. Então, como que a gente pode identificar isso? Verificando se essa entidade, ela realmente é uma associação ou uma fundação devidamente formalizada, se ela tem autorização no Ministério das Comunicações e, para tanto, para saber se ela tem autorização ou não, basta acessar o site do Ministério das Comunicações ou até entrar em contato com o próprio Ministério das Comunicações, que essa informação vai ser repassada. E qual que é a importância da rádio comunitária? Como eu disse, Lilian, a rádio comunitária, ela, por ser uma rádio pequena, né, e uma rádio que tem um processo muito mais simplificado do que a rádio comercial, ela permite realmente que aquela sociedade, ou seja, aquele bairro, aquela vila de pescadores, elas tenham acesso a esse tipo de serviço público. Porque é importante encarecer, né, é importante ressaltar, a rádio de fusão comunitária é um serviço público, né. Então, ela permite que essas pessoas, elas tenham acesso a esse tipo de serviço público que, de outro modo, elas não teriam, se fosse necessário, por exemplo, depender da outorga de uma rádio comercial comum. Por isso que vocês identificaram a necessidade de ampliar ela para os municípios, né, qual que é a meta? Atualmente, Lilian, a gente observa que isso tudo pode ser visto no Plano Nacional de Outorgas, também pode ser acessado no site do Ministério das Comunicações, a gente observa que 70% dos municípios brasileiros, eles contam com, no mínimo, uma entidade autorizada a prestar o serviço, né. A nossa meta, ao final do Plano Nacional de Outorgas, é subir esse percentual para aproximadamente 80% dos municípios, né. É um percentual que, num primeiro momento, pode parecer ser modesto, mas, considerando a quantidade de municípios que a gente tem no país, salvo engano, coisas de aproximadamente 5.700, realmente é um plano relativamente... Audacioso. Audacioso. Audacioso, exatamente. E por que começar lá no Norte e Nordeste, né? É até importante ressaltar como que a gente cria o Plano Nacional de Outorgas. O Plano Nacional de Outorgas, quais municípios, né, que a gente vai colocar lá, a gente escolhe isso através do CDI. E é até importante dizer isso, o CDI, muitas vezes, as pessoas acham que ele é uma fase preparatória do processo de outorgas, ou seja, mandou um requerimento de cadastro de demonstração de interesse, porque CDI significa isso, né, cadastro de demonstração de interesse. Mandou um CDI para o Ministério, o processo de outorgas começa, e daqui a um tempo a entidade, ela vai ter a autorização. Não é isso. O CDI, ele serve só mesmo, só para que o Ministério das Comunicações saiba em quais municípios existem pessoas interessadas em prestar o serviço. De posse dessas informações que a gente vai formular o Plano Nacional de Outorgas, ou seja, pegar aqueles municípios ali que tem pessoas interessadas, e a gente cria o PNO. Por que a gente começou, por exemplo, com esses estados? Na verdade, a colocação dos estados, a divisão dos estados por editais, e o PNO é formado por nove editais, ela é um tanto quanto aleatória. A gente observa quais são os CDIs, e de acordo com esse levantamento, a gente coloca eles nos editais, a gente distribui eles pelos editais. Sempre observando aquela questão da região, né. Então, primeiro Norte e Nordeste, aí depois a gente vai começar com as outras regiões, depois vem Sudeste, Sul. Então, no total, serão quantos editais lançados, né, porque esse é o primeiro, né? Isso, exatamente. É o primeiro edital, ele foi publicado agora no dia 3 de novembro, né, e as pessoas podem mandar os documentos do dia 4 de novembro até dia 4 de janeiro. Esse é o primeiro edital. Esse é o período de inscrição. Isso, é o período de inscrição que as pessoas vão mandar os documentos para se inscreverem, né, para o Ministério das Comunicações. E esse é o primeiro de nove editais, né, todos eles com prazo de 60 dias para que as pessoas mandem documentos para o Ministério das Comunicações e possam participar da seleção pública. E qual que é o cronograma dos próximos, né? Certo. A ideia é que a publicação desses editais, eles sejam mais ou menos bimestrais. Então, a gente teve, como eu disse, essa primeira publicação, agora no dia 3 de novembro, e a segunda publicação vai ser no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro sai o primeiro edital e aí as pessoas vão poder mandar documentos, salvo engano, no dia 4 de janeiro até 4 de janeiro, fevereiro e março, né, 4 de março. E como que é o processo para conseguir a autorização de funcionamento de uma rádio comunitária? Certo. Essa pergunta é até bem interessante, Lívia. Já vou falando que a gente tem um grupo no Ministério das Comunicações, um grupo de desburocratização. Esse grupo, ele já está trabalhando há algum tempinho e a intenção dele foi realmente diminuir a quantidade de documentos que o Ministério das Comunicações, eles exigiam para os processos, seja o processo de autógrafo de rádio difusão comunitária, seja de TV educativa. E a gente chegou, em síntese, a essa portaria da rádio difusão comunitária, que é a portaria 4334 de 2015, que foi publicada agora em setembro. E a gente reduziu, né, como ganho em relação a esse grupo de desburocratização, a gente reduziu... Simplificou, né? Simplificou bastante. Não só o procedimento, mas o número de documentos. De documentos, ok. Então a gente reduziu de 33 documentos para atualmente apenas 7 documentos de habilitação e mais 2 documentos na fase de instrução. Então, assim, no total, as pessoas, as entidades, elas vão mandar, no máximo, 9 documentos, 9 tipos de documentos. E então reduziu a burocracia? Reduziu, reduziu. Sensivelmente reduzimos a burocracia e também a gente modificou o procedimento de tal modo a permitir que as entidades, elas não mais tenham o seu processo, o seu pedido indeferido logo de cara. Porque a gente tinha, no Ministério das Comunicações, na coordenação geral de rádio difusão comunitária, a gente percebia que, em média, 80% dos pedidos, eles eram indeferidos ou inabilitados logo de cara. Então a gente mudou o procedimento para impedir que esse tipo de coisa ocorra. E essa autorização, ela tem um custo para quem está pedindo a concessão? Sim, tem um custo, mas é um custo simbólico. É um custo muito módico de 20 reais apenas. Então é tranquilo, né? É tranquilo, sem dúvida. As emissoras educativas, tanto TV e rádio, elas estão incluídas nesse processo? É, a gente tem esse PNO que eu estou falando, que eu estou me referindo, ele é para a rádio difusão comunitária. A TV educativa, ela tem um outro também edital, um outro cronograma. E que segue também medidas de simplificadas. Sim, também foram simplificadas, né? Tanto é que foram publicadas as duas portarias conjuntamente, tanto a 4334, que é a da rádio difusão comunitária, quanto a 4335, que é a da educativa. E agora explica para a gente qual que é o passo a passo, o prazo novamente, né? Para concorrer a esse plano nacional. Certo. Em síntese, a pessoa, num prazo de 60 dias, nesse prazo de inscrição do edital, ela tem que mandar os documentos que estão ali no edital. No edital vai ter todas as informações, ou seja, para quem ela tem que mandar os documentos, quando que ela tem que mandar, como que ela vai fazer isso. Ela vai mandar esses documentos, a nossa equipe vai fazer uma análise de habilitação. Se a entidade, ela passar por essa fase de habilitação, ela vai para a fase de seleção. Nessa fase de seleção, é importante ressaltar, né? Só vai as entidades que tenham algum concorrente. Se a entidade não tiver nenhum concorrente, ela já vai direto para a fase de instrução. Na fase de seleção, a gente vai ver qual entidade tem maior representatividade perante a comunidade. Ou seja, qual delas é mais apoiada pela comunidade. Essa entidade, então, vai ser escolhida e ela vai para a instrução. E provavelmente ela, se enviar todos os documentos da instrução, que são apenas dois agora, ela vai acabar recebendo autorização para prestar o serviço. Tem um limite de vagas ou não? Não, essa pergunta é muito interessante, bem importante mesmo. As pessoas acham, por exemplo, como você falou, né? São 86 municípios contemplados. Muita gente acha que vai ser uma rádio por município. Isso não é verdade. Não existe limite máximo. Então, a depender do município, várias rádios podem ser otorgadas, podem ser autorizadas. A grande questão que é importante ressaltar é que as entidades, elas têm que estar a uma distância de 4 quilômetros entre si. Então, assim, obedecido a esse critério de manter uma distância de 4 quilômetros entre si, podem ser otorgadas a um número ilimitado de rádio, né? É obedecido a esse critério. E tem um prazo também para esse período de seleção? Não, esse período de seleção, ele é uma fase do processo. Da análise posterior, como é que é? Isso. Tem um processo, tem a fase que eles vão mandar os documentos, inicialmente. Que são 60 dias, né? 60 dias. E depois? E a fase de habilitação, passando pela fase de habilitação, ela vai para a fase de seleção. Então, isso é só uma fase do processo de otorga. Ah, sim. E qual que é a relevância dessas medidas todas? A relevância dessas medidas? Eu acho que são duas medidas, dois pontos que devem ser destacados, né? O primeiro deles, realmente, é a redução de documentos. Se a gente reduz o número de documentos, naturalmente, as entidades vão ter menos dificuldade, e, veja, a radiodifusão comunitária, ela veio exatamente para ser diferente da radiodifusão comercial. Por quê? O procedimento, ele tem que ser simplificado. É uma associação de bairro que vai receber esse serviço. Então, ela tem que ter, realmente, um processo relativamente fácil. Então, não é necessariamente, não precisa que a entidade, ela contrate necessariamente uma assessoria. Ela mesmo pode enviar. Então, a primeira importância desse tipo de desburocratização foi essa. Reduzir o número de documentos. E a segunda coisa que deve ser encarecida é porque, diminuindo isso, esse número de documentos, a forma como o processo, ele, o procedimento dele, né? A gente tem que, menos pedidos de autógrafo são indeferidos, né? E, obviamente, o sucesso desses pedidos é maior. E, para esclarecer as dúvidas, tem algum contato? Certo, tem um contato, sim. Também, como resultado desse grupo de desburocratização, a gente criou vias para que a entidade, ela possa entrar em acesso com o Ministério das Comunicações. Então, um e-mail que é importante, está à disposição, é o duvidasradicom, arroba, comunicacom.gov.br, né? Vocês podem mandar esses e-mails para a gente, todo o rádio difusor pode mandar e a própria equipe da Coordenação Geral de Rádio Difusão Comunitária vai responder esses e-mails, tirando todas as dúvidas. Dúvidas a respeito de como funciona o processo de autógrafo, se já existe ou não uma entidade autorizada na cidade, na localidade, todo tipo de dúvida, então, pode ser enviado para esse e-mail, né? Tem também no site um link próprio? Isso. Um espaço próprio? Sim, a gente repaginou, a gente atualizou a página do Ministério das Comunicações. Basta entrar, então, no site www.mc.gov.br e vai ter um espaço chamado Espaço do Rádio Difusor, no canto esquerdo superior do site. Clicando ali, você vai ir para a Rádio Difusão Comunitária. Ou Comunica Coens também, né? Isso, ou www.comunicacom.gov.br. Também é uma cartilha, não tem? Exatamente, tem uma cartilha, Línea. Também como uma maneira de facilitar as coisas, a gente fez uma cartilha para as entidades. Então, nessa cartilha também tem a resposta para as principais dúvidas, né? Como obter autorização para prestar o serviço, o que pode, o que não pode. Então, muito obrigada pelas explicações, tá? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, no nome do Ministério das Comunicações, a oportunidade. Outras informações no site do Ministério das Comunicações. Para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.